Gente, o nosso sonho de 39 metros não acabou. E por quê? Porque depois de quase tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, aí eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Por quê? Começou a pátria, estava todo pronto, começou a ficar muito quente, mesmo tendo o ar-condicionado. E aí eu tive que procurar uma solução. E a solução, quem me deu foi o Guilherme, né Guilherme? Isso mesmo. Conta pra gente. A gente veio aqui, fez uma primeira visita, entendeu a necessidade dela, do que ela está precisando. E com parceria, eu chamei a Larissa, da ACROSS, pra trazer também um material ideal para o projeto dela, um concurso técnico aqui. E ela vai falar mais um pouquinho do que a gente vai fazer aqui. É porque, né Larissa, a gente tem aqui, vamos dizer, uma grande gama de vidros, como se fosse uma varanda, seria uma varanda, eu fiz com armários, mas acabou que todos esses vidros com a incidência solar trouxeram esse probleminha de um aquecimento maior, não é isso? É bom, é isso mesmo, Sula. O Guilherme me procurou pra gente trazer uma solução pra você que pudesse te trazer conforto térmico, rejeição não só de calor, mas também um conforto ocular pra você assistir televisão, trabalhar no notebook, e também proteção contra os raios tão nocivos pra pele, o VA e o VB. Então as nossas películas também estão protegendo o ambiente de desbotamento e também a própria saúde da pele. É contra o câncer de pele. Uma coisa interessante, Cris, protegendo o ambiente. Por quê? Gente, principalmente quando é um ambiente novo, que a marcenaria é nova, também tem isso, a madeira dilata, a madeira... Então assim, com um superaquecimento, você até prejudica o próprio... o próprio móvel que você mandou fazer pode vir a ter uma dilatação inesperada. E quando a gente opta por colocar uma película, a gente minimiza tudo isso, não é isso, Vê? Isso, com certeza. Essa película, ela traz vários benefícios. Então além do conforto térmico e do conforto térmico, ela vai trazer uma proteção como você mesmo disse, o desbotamento dos móveis, e é um material de altíssima tecnologia, proporciona uma durabilidade aí de até 7 anos. Então é uma escolha ideal do seu projeto. Olha isso, gente! E o que é melhor? A gente tá falando aqui do sonho de 39 metros, mas o seu projeto, de repente, você pode até usar e abusar. No meu caso, eu não pude usar aquela película que de fora não enxerga durante o dia, porque também tem as regras hoje dos prédios, que não pode, que tem que ser do padrão e tal. Mas você tem mil e uma opções, não é isso? Conta pra quem tá assistindo todas as opções que a gente tem hoje usando película. Perfeito! No caso dela, o condomínio não deixa ter alteração de fachada. Então a gente tá entrando com uma película que vai deixar o vidro dela translúcido, não vai ter essa alteração e ela vai ter o conforto que ela precisa. Mas a gente tem outras opções, por exemplo, como ela falou, com películas que dão privacidade e também tiram o calor. Então a gente vai preocupando, né, a necessidade de cada... De cada projeto. De cada projeto e de cada cliente. É isso mesmo. É, outra coisa importante também é a manutenção da luz do dia. A gente quer manter essa claridade no nosso ambiente, até pra ter um ambiente mais verde, mais sustentável. E a película Ultra IR que tá sendo colocada aqui é uma película que vai te trazer uma rejeição de calor muito bacana, mas ao mesmo tempo vai manter a claridade e o uso da luz natural do dia a dia. Então isso também é legal porque é uma película que também... Não escurece o ambiente, né? Não, não escurece o ambiente. Eu vou ficar com a mesma sensação que eu tenho hoje de estar olhando pra fora a luz do dia, não é aquela película, ou como a gente chama, no carro, às vezes, de que você tá e você tem uma sensação de que o tempo tá até nublado. É, verdade, verdade. Então eu não vou... Tá sol, eu vou olhar e falar nossa, tá sol. Mas eu não vou estar sentindo aquele calorão que o sol, com incidência no vidro, traria pra dentro da minha casa. Exatamente. É isso mesmo. Você vai enxergar toda a tua visibilidade lá externa vai ser perfeita, vai ser mantida. A luz solar natural do teu ambiente também. Então você não vai precisar ligar as luzes de dia pra fazer, enfim, as suas coisas do dia a dia, mas ao mesmo tempo, com essa claridade mantida, você vai ter rejeição de calor substancial pra você ter mais conforto. E é isso, gente. Dá só uma olhada como é fácil a aplicação. Em pouquíssimo tempo, a gente tem aqui, sei lá quantos vidros, né? São quase nove, dez vidros por aí, né? E o tempo de trabalho, além de tudo, é limpo, é rápido, é prático e em pouquíssimo tempo a gente tem o ambiente pronto. Dá só uma olhada. Bom, pessoal, agora a gente tá indo pra parte da aplicação, a gente tá com a equipe aqui qualificada pra fazer esse serviço e a gente vai mostrar pra vocês como é bem fácil. É um tipo de serviço que não solta cheiro, como a gente já tinha falado anteriormente, não faz barulho e basicamente a gente usa um borrifador com água, uma solução de shampoo neutro. É um shampoo também que vai molhar um pouquinho os seus móveis, mas não é algo que vai manchar. E se você puder mostrar ali, aquele lado esquerdo ele já foi aplicado, então tem a questão da transparência. Então, pela câmera dificilmente vocês vão conseguir perceber que o material já foi aplicado em comparação com esse lado que ainda não foi. Então, é um material que ele é totalmente translúcido, vai trazer uma proteção, um conforto térmico e é um tipo de serviço que não faz barulho, não solta cheiro e é super rápido. Então, a gente tá na parte da manhã ainda e praticamente 50% do serviço aqui já foi concluído pela equipe. Pessoal, falando agora um pouquinho sobre os cuidados pós-instalação. Então, é um tipo de material que ele tem um tempo de cura. Pra vidros menores, a gente indica 15 dias de repouso. Durante esse processo não deve ser limpo vidro. Após esse processo de 15 dias, o que a gente recomenda? Uma solução de água com detergente neutro, coisa de 500 ml de detergente neutro pra um litro de água ou 500 ml também dá certo, borrifador comum. E não pode fazer desfregação forte, então tem que usar um pano de microfibra bem macio e a limpeza deve ser feita somente quando os vidros não estiverem quentes. Então, se o seu ambiente pega o sol da manhã, você limpa isso no final do dia e se pega no dia, você faz ao contrário. Então, não tem muito segredo.